Quero trazer nesse vídeo muitas informações importantes para quem quer começar um novo negócio com segurança, se atentando aos riscos que podem trazer prejuízo financeiro de um investimento ruim, hein? E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazin aqui para falar um pouco mais sobre empreendedorismo de um jeito leve e divertido. E hoje o assunto é como desenvolver um novo negócio, informações básicas para pessoas iniciantes que talvez não faz nem ideia de como começar. Então já deixa o seu like e considera se inscrever no canal aqui para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Existem muitos fatores que podem afetar negativamente a saúde financeira e o sucesso de uma empresa no Brasil. Alguns exemplos incluem o seguinte. Concorrência acirrada. Se a empresa enfrenta uma concorrência intensa de outras empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes, pode ser difícil mantê-la competitiva e lucrativa. Instabilidade econômica. A instabilidade econômica, como inflação elevada, taxa de juros alta, incerteza política, pode afetar negativamente a confiança dos consumidores e a capacidade da empresa de obter financiamento e crescer. Problema de gestão. Uma gestão ineficiente ou a falta de planejamento a longo prazo pode levar a problemas financeiros e de operação para a empresa. Problemas de qualidade. Se a empresa não consegue entregar produtos ou serviços de alta qualidade, isso pode afetar negativamente a sua reputação e prejudicar as vendas. Problemas legais, como violação de direito autoral, violação de regulamentação. Tudo isso pode causar danos significativos à empresa. Mudanças no mercado. As mudanças no mercado, como a introdução de novas tecnologias ou mudanças de preferência dos consumidores, podem afetar a demanda por produtos ou serviços da sua empresa. Falta de investimento. Se a empresa não tem recurso suficiente para investir em novas tecnologias, equipamento ou pessoal, pode ficar para trás em relação à concorrência e perder a participação no mercado. Existem muitas oportunidades de negócio em cidades pequenas, e as ideias de negócio podem variar dependendo da localização e das necessidades da comunidade. Algumas ideias de negócio que podem funcionar bem em cidades pequenas incluem as seguintes. Serviços de cuidados pessoais. Salão de beleza, barbearia, clínica de estética podem ser uma boa opção em cidades pequenas, onde os moradores não têm acesso a esses serviços nas cidades grandes próximas. Pequenas lojas. Lojas de conveniência, mercearia, loja de presente podem ser populares em cidades pequenas, especialmente por não haver outras opções semelhantes na área. Serviços de reparação. Oficinas mecânicas, serviços de reparação de aparelhos eletrônicos e outros serviços de reparação podem ser úteis em cidades pequenas, onde os moradores não têm acesso a serviços semelhantes nas grandes cidades próximas. Agricultura e agroindústria. As cidades pequenas com uma forte base agrícola, uma fazenda ou uma agroindústria, pode ser uma opção de negócio viável. Serviços de turismo. Cidades pequenas com atrações turísticas, como parques naturais, monumentos históricos, podem atrair visitantes e oferecer oportunidades de negócios em hotéis, pousadas, restaurantes e outros serviços turísticos. Consultoria. Em cidades pequenas, onde os moradores podem não ter acesso a uma ampla gama de serviços de consultoria, uma empresa de consultoria em áreas como negócios, marketing, recursos humanos ou tecnologia pode ser bem sucedida. Eventos. Em cidades pequenas, onde os moradores podem estar procurando por opções de entretenimento, uma empresa que organiza eventos como festivais, shows ou exposições, podem ser uma opção de negócio viável também. Há algumas coisas que você pode fazer para avaliar se um negócio terá sucesso na sua cidade. Presta atenção. Faça uma pesquisa de mercado. Antes de investir em um negócio, é importante entender o mercado local e verificar se há demanda pelo produto ou serviço que você está considerando oferecer. Isso pode incluir entrevistar potenciais clientes, realizar uma pesquisa online para entender as necessidades e preferências dos consumidores da sua área. Conheça a concorrência. É importante entender quem são os seus concorrentes e como eles estão posicionados no mercado. Isso pode ajudar você a identificar oportunidades de mercado e diferenciação para o seu negócio. Faça uma previsão de vendas. Faça uma previsão de vendas realista considerando a demanda do mercado. Os preços dos produtos ou serviços e os custos de operação. Isso ajudará a determinar se o seu negócio será lucrativo. Analise os custos e investimentos necessários. Faça uma lista dos custos e investimentos necessários para iniciar o negócio e verifique se você tem recursos suficientes para cobrir esses custos. Também é importante considerar os custos operacionais futuros, como salário, aluguel e contas, para garantir que o negócio será viável no longo prazo. Faça um plano de negócios. Um plano de negócio é um documento que descreve o seu negócio, incluindo sua proposta de valor, seu público-alvo, sua estratégia de marketing e suas metas financeiras. Ele vai ajudar a garantir que você tenha um plano sólido para lançar e gerenciar o negócio. Aqui estão algumas dicas para você começar um negócio. Tenha uma ideia de negócio sólida. Antes de começar um negócio, é importante ter uma ideia de negócio clara e viável. Isso inclui entender o mercado-alvo, os produtos ou serviços que você planeja oferecer e como se diferenciar da concorrência. Faça uma pesquisa de mercado. Faça uma pesquisa de mercado para entender a demanda pelos produtos ou serviços que você planeja oferecer e para identificar a oportunidade de mercado. Elabore um plano de negócio mais uma vez. Um plano de negócio é um documento que descreve o seu negócio, incluindo sua proposta de valor, seu público-alvo, sua estratégia de marketing e suas metas financeiras. Ele vai ajudar a garantir que você tenha um plano sólido para lançar e gerenciar esse negócio. Obtenha financiamento. Considere as opções de financiamento disponível, como empréstimo, investimento ou financiamento de crowdfunding para obter os recursos necessários para iniciar esse novo negócio. Crie uma presença online. A maioria das empresas atuais precisa ter uma presença online, seja por meio de um site ou de redes sociais. Isso vai ajudar a atrair clientes e construir uma base de fãs leais. Gerencie bem o seu tempo. Gerenciar o tempo de forma eficiente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Crie um cronograma e estabeleça prioridades para garantir que você esteja sempre trabalhando de maneira produtiva. Seja persistente. Começar um negócio é um desafio e pode levar tempo para começar a ganhar dinheiro. É importante ser persistente e não desistir diante de obstáculos ou dificuldades. Tenho certeza que agora vale um like aqui, vale você se inscrever no canal para ter mais dessas informações. E além disso, nós fazemos live regularmente. Aparece um dia nessa live aí para a gente conversar, para você tirar as suas dúvidas e a gente bate um papo. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho